Yeah, yeah, Sid no beat, yeah, yeah Em magazine novamente, o do flowzinho diferente Brota é que a tropa descarrega o pente Mascara na cara, ninja da quebrada Olha no meu olho, é só tamanho nessa safada Se tocar no mando, não olha, lança nove calda Faço na sua fila, eu juro que não sobra nada Cheguei bolado aqui nessa vila, curando ativada Carro invocação, no olho da raposa tu viu eu chorindo Porque ela tá sobre minha dominação Me dá até golpado do fim da minha mina Por isso que agora é só retaliação Eu peguei a turnar, um tipo assim Mas só pra entender minha situação Ele viu o cara mascarado, cima estribulado Todo em cabos altos, xaringã ligado Continuando o faro, a mulher ativado E aí, minade, cê não era pra... Resumo correndo, seu fim da sua vida Pra tu, sua família, esse é o final Vou cago, eu não aguento renegar Da pique, tu sente só chupada um dimensional Sorte que eu não tenho o Susan no rô Quando a pedra me esmagou Eu me prestei o meu olho pro cacau Mas sabe que foi quando a vida mudou Meu mundo se acabou Quando perdi quem eu amava de verdade É normal que eu virei um cara mau Com xaringã anormal Já não sabem se é disfarce Eu sou madara real E eu vivo colecionando essa biju Matatave seguem rapidando o sugar girl Beco o cu, ou e manipulo o som no cu Hey, chomi, hachi, bici, bota no meio E sou bu Colecionando biju, roupa tá full Cheio de calda, fala bu Quem é que tá forte jogando no corte Com todo o do pote, dançando genju Che que nós envolve Cheio de calda, faio 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 de calda